Não é novidade pra ninguém que o Gaules gosta de investir em skins de CSGO, principalmente skins que contém adesivos. No passado ele gostava muito de adesivos de Catovesa 2014 e também agora recentemente ele tá gostando de adesivos dourados. E após o Major, o Gaules decidiu comprar algumas skins pro inventário dele que eu ainda não tinha percebido, mas agora dei uma olhada e são bem insanas. A primeira skin aqui do inventário dele é inclusive Rank 1. Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Ou seja, o menor float do mundo pra essa skin aqui que é a nova M4A1S Welcome to the Jungle na versão souvenir. Então temos um combo aqui muito insano de uma M4A1S Welcome to the Jungle que tá aí bufada, tá no meta e ela tem os adesivos aí da Copenhagen Flames e da G2. Essa skin aqui foi dropada aí no estágio de grupos, mas o importante mesmo é o float dela que é 0.03. Por enquanto só existem 4 M4 Welcome to the Jungle souvenir na sua versão Factory New e o Gaules já pegou logo aí a melhor de todas. A mais barata dessa skin na versão Factory New tá anunciada por 46 mil reais e as que já foram vendidas também foram aproximadamente esse valor. A gente vê aqui desde 34 mil até 50 mil. Uma nova skinzinha aí então de aproximadamente 50 mil reais por esse prêmio aí do float, né, ser top 1 no momento. E ter o adesivo da G2, é um adesivo de um time muito forte, o adesivo que enfrentou a Navi no final. Seguindo aqui no inventário do Gaules, outra adição que ele colocou, muito importante também aqui no inventário dele, foi essa Alp Desert Hydra Souvenir. Dessa vez temos adesivo da Navi, gostei de ver. Essa que foi dropada aí na semifinal, Navi vs Gambit. E o mais da hora dessa skin é o posicionamento dos stickers. O posicionamento do sticker da Navi tá perfeito aqui e o da Gambit tá escondido. O que possibilita será um craft aí com um Simple Gold, sei lá, raspar um desses adesivos aqui e colar um Simple Gold. Seria uma ideia maluca, mas quem sabe. Essa Alp tá perto dos 50 mil reais, todos os anúncios aí estão acima de 43 mil, chegando até a uns preços absurdos aqui de 870 mil reais por uma Alp Desert Hydra Souvenir. Uma Alp bem similar a essa do Gal foi vendida aqui por 62 mil reais, só que o adesivo da Gamit tá um pouco mais bem posicionado, porque tá bem perto aqui junto com o da Navi, né, que tá no Scope. Então vamos de um preço aproximado de 60 mil reais aqui pra essa AWP, podendo custar mais, porque a demanda aqui pra essa Alp no momento tá alta, tem poucas no mundo, tá? Eu achei que ia ter mais no mundo, mas não tem muitas. E caraca, o adesivo da Navi no Scope dourado tá perfeito, mano. O que vocês acharam dessa Alp aqui? Comenta aí embaixo pra mim. E tem mais uma skin caríssima, mano. Já não satisfeito com essas duas, o Gal lançou ainda uma Alp Gunner .006, dando o nome ainda pra ela de presente professor. E aplicando aí esses adesivos que são bem bacanas, o do Fallen de Columos 2016, a época que eles ganharam os Majors. E também tem aqui da Team Liquid RMR Gold 2020 aqui no Scope. O Malp Gunner hoje com float 0.006 tá 47 mil reais. Então só essas três últimas skins, High Tier, que o Gal comprou aí pro inventário dele, somadas, totalizam aí um valor de mercado de aproximadamente 157 mil reais. Investimentos insanos aí. Cara, eu gostei muito do sticker do Fallen nessa Gangner. Eu acho que combinou, tá ligado? Casou muito bem com a My Skin. Já no Scope, eu não gosto muito de RMR 2020. Poderia ser um azul também, mas tá ótimo. Fica muito legal quando é assim, adesivo em arma High Tier, tá ligado? Fica bonito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô gravando um cenário novo aqui na minha casa. Não esquece de deixar um like se você gostou pra dar uma força aí no algoritmo desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um abraço. Falou!